Os microempreendedores individuais devem ficar atentos para uma novidade que vem aí a partir do dia 1º de setembro. Quem vai falar pra gente que novidade é essa? É o Amaurei Souza, que é o secretário de Indústria, Comércio e Turismo aqui do município de Santa Inês. Vai explicar pra gente, Amaurei, que novidade é essa que vem aí para os microempreendedores individuais e eles devem ficar atentos. Isso, devem ficar atentos que a partir do dia 1º de setembro, esses microempreendedores que anteriormente tiravam suas notas fiscais de serviços nos portais da prefeitura ou até mesmo aqui na sala de tributos, eles vão passar a tirar isso através de seus celulares. Vão ter que baixar um app e a partir desse app fazer a impressão dessas notas fiscais. Para isso, eles vão precisar antes fazer um cadastro no site do governo? Isso, esse app é autoexplicativo e lá eles vão inserir as informações, tem que ficar sempre atento a essas informações, essas informações tem que estar corretas para que futuramente eles não tenham problema. E qualquer dúvida, a nossa sala do empreendedor está aqui à disposição dessas pessoas que tiveram dúvida, a gente tem profissionais capacitados para isso e a gente está sempre à disposição. No caso, essa nova forma de emissão vai facilitar o trabalho dos microempreendedores? Isso, vai facilitar, vai ficar mais didático, que eles não vão mais precisar utilizar computadores como anteriormente e nem precisar ter que vir aqui na prefeitura para fazer a emissão dessas notas. A partir do seu próprio celular, eles podem estar fazendo essa emissão. Aqui no município de Santa Inês, há muitos microempreendedores que utilizavam desse recurso, agora tem essa novidade. Isso, a nossa sala do empreendedor hoje é uma das que mais atende no Estado e a partir dessa mudança, provavelmente essa procura deve aumentar porque as pessoas sempre têm dúvidas, sempre que gera novidade, gera-se dúvidas. E mais uma vez eu reitero, a nossa sala do empreendedor está sempre à disposição dessas pessoas. Vocês têm constatado que ainda há muitas pessoas que trabalham de forma sem estar regularizada aqui em Santa Inês? Sim, muita informalidade. A gente sempre trabalha com um trabalho de caráter educativo para trazer essas pessoas até aqui, para estarem se regularizando, abrindo o seu MEI. A nossa sala do empreendedor está sempre à disposição dessas pessoas e, além de estar sempre à disposição, a gente sempre está fazendo esse trabalho na rua, orientando as pessoas a virem nos procurar, mostrando as vantagens, enfim, o nosso trabalho aqui não para. Como você falou, tem muitas vantagens para quem é microempreendedor individual. Sim, muitas vantagens. Principalmente no quesito de trabalhar para grandes empresas, prestarem serviços, estarem tirando notas. E a partir do dia 1º de setembro, tudo isso vai ficar mais fácil. Ele vai poder tirar nota fiscal a partir do próprio celular dele. E quem quiser se formalizar pode estar vindo aqui na sala do empreendedor, que funciona no prédio da prefeitura. Isso, funciona em anexo à nossa secretaria aqui e funciona das 8 às 18 horas. Podem nos procurar que a gente está sempre pronto a atender.